Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que você faz para transferir as suas fotos e vídeos da sua Canon SL3 para o seu celular. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais como este aqui, onde eu vou mostrar pra você como você transfere suas fotos e vídeos da sua Canon SL3 para o seu smartphone utilizando um programa específico e também a conexão Wi-Fi entre esses dois aparelhos. Esse vídeo faz parte da nossa série aqui do canal que se chama Dominando a Canon SL3. Se você perdeu os vídeos anteriores dessa série Dominando a Canon SL3, dá uma olhada na descrição que lá tem um link onde você vai cair numa playlist com todos os vídeos onde eu falo tudo, absolutamente tudo, sobre a Canon SL3. Então vamos parar de enrolar aqui e vamos direto ao vídeo onde eu vou mostrar pra vocês como é que vocês transferem suas fotos e vídeos da SL3 para o seu smartphone. Vamos lá! Muito bem! O primeiro passo para você conectar a sua Canon SL3 com o seu celular é você vir no seu celular, entrar na Play Store, aqui na busca você vai colocar Camera Connect e você vai ter então a lista dos aplicativos disponíveis. O primeiro é esse que nos interessa aqui, é o Canon Camera Connect, você vai abrir aqui. No caso aqui, eu estou já com o aplicativo instalado no meu celular, então está escrito aqui abrir, mas no seu caso vai estar a opção instalar. Então aqui você pega e faz a instalação do aplicativo no seu celular, que você já deve saber como fazer isso. Você tem um celular, obviamente você já sabe um passo a passo aí de como você instala um aplicativo no celular. Então o aplicativo que você vai ter que instalar é o Canon Camera Connect. Depois então que você já tem instalado o seu aplicativo Canon Camera Connect, você vai deixar ele aqui no seu celular, você não vai mexer nele por enquanto. Você vai passar então para a sua Canon SL3. Você vai então ligar a sua Canon SL3, vai em menu e aqui em menu você vai nesta terceira aba, essa aqui tem o símbolo de uma antena emitindo sinal, que é a aba configurações sem fio. É aqui que você vai então configurar o Wi-Fi ou o Bluetooth da sua câmera para que ela possa se comunicar com o seu celular. Nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem a parte mais fácil, que é utilizando o Wi-Fi. Se você tem um celular com o iOS, o jeito mais garantido é você utilizar tanto o Bluetooth quanto o Wi-Fi. E se você utilizar o Bluetooth e o Wi-Fi também com o Android, você vai ter algumas funcionalidades a mais. Porém esse passo a passo ele é mais complexo. Então eu vou utilizar aqui o passo a passo mais simples, que é utilizando o Wi-Fi. Então você estando aqui nesta aba, você vai dar um OK. Em seguida você vai cair nessa tela com várias opções. Você já pode dar uma verificada se esses dois itens, configurações de Wi-Fi e configurações de Bluetooth, estão ativados. Se não estiver ativado, você vai tocar aqui na opção e vai ativar no menu que aparece na sequência. Bom, aqui no caso estão todos ativados, então eu vou para a primeira opção aqui, que é conexão Wi-Fi Bluetooth. Eu escolho esta opção e aqui você tem vários tipos de conexões que você quer fazer. No caso aqui, indo direto ao assunto, você quer fazer a conexão com o celular, que é esta a primeira opção. Então eu vou tocar nessa primeira opção. E aí te dá a opção adicionar dispositivo para conexão. Então eu venho e seleciono esta parte. E aqui nesta tela vai vir a pergunta se você quer instalar o Camera Connect no seu smartphone. No caso, nós já fizemos a instalação prévia dele aqui no meu celular, então não preciso dessa situação. Se acaso você não tivesse instalado ainda, você teria a opção de instalar o para Android e para iOS, tocando aqui nessas opções e abriria um QR Code que você faria o escaneamento desse QR Code e automaticamente instalaria para você o Camera Connect. Então aqui no caso, como eu já instalei, nós vamos tocar aqui em não exibir. E aí você vai ter duas opções, que é emparelhar via Bluetooth e conectar via Wi-Fi. Bom, no Bluetooth, como eu falei, eu vou pular esta opção e vou ficar aqui com a conexão via Wi-Fi. Quando você toca nesta opção, você vem aqui, abre essas opções aqui de menu e de OK. Você dá o OK. E aí a câmera SL3 vai dar opções para você aqui de uma rede que ela vai criar, uma rede que vai ser compartilhada entre o smartphone e a câmera e também de uma senha que você vai ter que inserir aqui no seu smartphone. Então, para isso, você vai ter que vir agora, o próximo passo é voltar aqui no seu smartphone. Você volta aqui no seu smartphone, entra nas configurações de Wi-Fi do seu smartphone e percebam que este nome que está aqui, que é o SSID, passou a ser o nome de uma das redes disponíveis do seu celular. Então, você vai selecionar este nome de rede como a sua rede para conexão. Então, eu vou tocar aqui e aí vai pedir a senha, que é exatamente esta senha que está sendo exibida na sua câmera. Então, eu vou colocar a senha aqui. Então, colocada a senha respectiva, que é esta senha que está sendo exibida na sua SL3, você vem aqui em conectar. E aí, então, vai ser estabelecida uma conexão entre o seu celular e a rede que a câmera disponibilizou. Na verdade, a câmera disponibiliza um hotspot, ou seja, uma rede de ponto a ponto aqui para que você possa conectar. Você vai ter esta mensagem sendo exibida no seu celular, dizendo que a rede pode estar indisponível. Isso porque você saiu de uma rede Wi-Fi normal e entrou neste tipo de rede hotspot com a Canon SL3. Então, é normal esta mensagem. O que você vai fazer aqui é tocar em manter conexão Wi-Fi e aí você vai ter aqui em cima a rede já selecionada, dizendo que está conectado e sem internet. Não se preocupe com esta informação, que simplesmente está dizendo que está conectada a câmera com o celular. Bom, o próximo passo é você sair das configurações de Wi-Fi e agora sim vai abrir o Canon Camera Connect. Você vai tocar aqui. Ele vai dar esta mensagem aí dizendo que o destino para salvar as imagens foi alterado para a pasta Pictures, que é a nova versão do Camera Connect. Então, você simplesmente dá o OK e aí ele vai tentar detectar a câmera. Então, ele detectou a câmera, apareceu aqui Canon iOS Rebel SL3, o apelido, o número de Mac e tudo mais. Você toca no nome da câmera e o que vai acontecer? Aqui na câmera você já vai ter o reconhecimento do smartphone. O meu smartphone foi reconhecido aqui. Então, basta você então vir aqui e tocar em OK. Vai dar essa opção de ocupado e em seguida vai dizer que a conexão foi estabelecida e vai voltar para esta tela. Bom, uma vez estando a conexão estabelecida e concluída, você vai ter esta mensagem na tela aqui do seu smartphone. Então, você vai dar o OK. Ao tocar no OK, você vai cair aqui na tela do Camera Connect e você vai perceber logo aqui em cima as informações que a sua câmera Canon SL3 está conectada via Wi-Fi. Existe o símbolo do Wi-Fi aqui em cima mostrando que ela está conectada via Wi-Fi. Muito bem. E a partir daqui então você já pode começar a ver as imagens da câmera, que é tocando aqui nesta parte esquerda onde está escrito imagens da câmera. Então, você toca aqui e já vão aparecer todas as imagens que estão dentro da minha Canon SL3. Então, só para a gente poder ver exatamente, confirmar realmente se são as imagens da SL3, eu vou tocar aqui nesta imagem do gatinho. Nós vamos vir aqui na SL3, vamos tocar em Play e vamos procurar esta imagem. Pronto. Percebam que a mesma imagem que está aqui no meu smartphone é a mesma imagem que está aqui na minha SL3, aqui apontada na minha SL3. Porém, esta imagem aqui do meu celular, que está aqui no meu celular, ela ainda não foi transferida para dentro do meu celular. Eu não fiz o download dela para o meu celular. E como é que eu faço isso? Você estando aqui no smartphone, você vem aqui em Importar, você toca em Importar. Em seguida vai ser aberta esta tela onde vai perguntar para você se você quer importar no tamanho reduzido ou no tamanho original. E também dando a opção para você salvar estas configurações. Eu costumo salvar aqui do meu celular no tamanho reduzido para ocupar menos espaço. Mas você pode salvar no tamanho original. Então vamos aqui salvar no tamanho original. Você vem aqui e escolhe tamanho original. Em seguida dá o OK. Uma vez que você tenha tocado em Importar, percebam que a imagem então foi transferida e apareceu aqui para você como concluído o processo de transferência desta imagem. Para que você possa vê-la, você pode vir aqui na opção de Abrir o aplicativo de fotos. Então eu vou tocar aqui. Vai dar a opção para eu abrir na minha galeria. E aqui na minha galeria eu já vou ver uma pasta chamada Canon EOS Rebel SL3. Está escrito Novo. Eu venho aqui e toco nesta pasta e percebam que a imagem já está lá na pasta da Canon EOS SL3. Então você vai ter lá a mesma imagem que você tem na sua SL3, você vai ter no seu celular. Bom, eu mostrei para vocês o método para transferir apenas uma foto. Mas se eu quiser transferir mais de uma foto, ou seja, fazer uma transferência de múltiplas fotos para o meu smartphone. Para fazer isso, você vem aqui no Camera Connect, o aplicativo do seu celular. Abre o aplicativo. Percebam que há várias fotos sendo listadas. Você vai aqui no canto superior direito e toca em Selecionar. Ao fazer isso, percebam que as suas fotos ganham um círculo no canto esquerdo, onde você pode ir marcando as fotos. Percebam, eu estou marcando as fotos que eu quero importar. Então você faz a escolha, pode ser uma escolha aleatória, onde você vai ver as fotos que você quer importar. Feito isso, você toca em Importar novamente. E aí, volta aquela mesma pergunta. Se você quer tamanho reduzido ou tamanho original. Dessa feita, eu vou escolher o tamanho reduzido. Vou salvar essa com minhas configurações a partir de agora. E em seguida, eu dou o OK. E aí, percebam que está vendo a transferência dos arquivos. Você tem aqui do lado direito a informação que a importação foi bem sucedida. Você pode novamente abrir o seu aplicativo de fotos, por aqui, a sua galeria. E aberta a sua galeria, você pode vir na pasta Canon EOS Rebel SL3. E as fotos que você importou já estão aqui prontas para você utilizar nos seus trabalhos. Então é assim que você importa múltiplas fotos da sua Canon SL3 para o seu celular. Muito bem, uma pergunta que o pessoal também me faz é se dá para transferir vídeos. Também dá. Você vem aqui em Imagens da Câmera. Eu vou escolher um vídeo que eu fiz aí recentemente, que é este vídeo aqui. Vou tocar nesse vídeo. E venho aqui e mando Importar. E aí, novamente, é o mesmo processo. Faz a importação. Terminada a importação, você já tem o vídeo. Você pode ver lá no seu aplicativo, na galeria. Você vem aqui e toca no vídeo. E reproduz o vídeo normalmente no seu celular. Então é assim que você também transfere vídeos. Lembrando que vídeos em 4K, muitas vezes você não consegue fazer a transferência por conta do tamanho. Então é ideal que você transfira vídeos em resolução de 1080p, que aí você vai conseguir transferir com facilidade. Mas você consegue transferir 4K, mas por vezes dá algum tipo de falha na experiência que eu tive com esse aplicativo. Você também não consegue transferir com esse aplicativo Imagens em RAW, que é aquela imagem que o arquivo retém mais informações, é o que a gente chama de arquivo puro. E com isso, a Canon não conseguiu disponibilizar nesse aplicativo a possibilidade de transferir arquivos em RAW da sua SL3 para o seu celular. Então vai ficar devendo aí para uma próxima versão do aplicativo. Beleza? Agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês. Aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição, vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Guia de Fotografia para Iniciantes. Então se você quer ter aquele primeiro embasamento para começar na fotografia, essa playlist é para você. E o segundo link é da playlist Melhores Microfones para você Gravar Áudio e Vídeo. Lá tem bastante análise de microfones, testes e dicas para você sair gravando aí seus vídeos, seus áudios com os melhores microfones do mercado. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.